A casa caiu pra vovó do tráfico, uma mulher de 61 anos foi presa em flagrante com pedras de craque e também balança de precisão. Ela disse que a droga não é dela, mas a acusada tem passagens pela polícia. Adivinha por qual crime? Acertou quem disse tráfico de drogas. Em Ceilândia, agentes da 19ª ADP, após várias denúncias de tráfico de drogas no condomínio Sol Nascente, foram até lá. E o que descobriram? Pasmem vocês, uma senhora de 61 anos, a vovó do tráfico, estava fazendo a correria. Mas não adiantou, pode ser velhinha, cometeu crime, é traficante, vai ali pra dentro, ó, pras luxuosas dependências da 19ª ADP. Em poder da idosa, a vovó do tráfico, tá aqui ó, a polícia se encontrou, balança de precisão e pedras de craque. Ela jura que é para o consumo, só que a polícia descobriu, ela é a vovó do tráfico, ela só faz traficar. Conhecida no Sol Nascente como a véia do tráfico, o tráfico de Maria Arleolene Leal de Brito, contra a qual já havia várias denúncias aqui na nossa delegacia por tráfico de drogas naquela região, no setor habitacional Sol Nascente, e descobrimos também que ela já respondeu a dois processos criminais por tráfico de drogas. E quando vocês fizeram a abordagem dessa senhora, a população veio toda contra a polícia, doutor? Exatamente, parece que ela é uma pessoa bem quista, bem querida naquela região, o que causou uma certa comoção entre alguns moradores, muitos dos quais usuários e outras pessoas que já têm passagem na nossa delegacia, mas rapidamente nós acionamos o reforço de policiais, tanto civis quanto militares do 10º Batalhão, e conseguimos fazer uma busca na casa daquela senhora, encontrando entre outros objetos uma balança de precisão, mais algumas pequenas pedras de craque, e fizemos a sua condução até a delegacia, onde ela foi presa em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena prevista é de reclusão de 5 a 15 anos em regime fechado. Vamos falar com essa senhora aqui, a dona Ariolene, que é conhecida como a véia do tráfico. A senhora é traficante? Não sou, não sou traficante. Não acharam pedra de vida na minha casa. Acharam a balança que eu vi, não, é que eu vi dois netos, meus netos acharam lá na esquina. Seu neto que achou a balança? Seus netos não traficam? Não, meu neto foi estuda, porque quando os caras estão lá, os caras correm, a polícia correm, jogam tudo lá. Aí meu neto pegou a balança e levou para dentro de casa, mas não era minha. E as pedras também não? Não, acharam pedra dentro da minha casa. E as passagens que a senhora já tem pela polícia? Eu não tenho passagem por lá. Segundo o doutor Fernando Fernandes, que ele puxou aqui, a senhora tem dois processos em abertura. Não, pode ir lá no fórum, que eu não tenho passagem nenhuma. Eu tinha há 20 anos atrás, eu não tenho passagem nenhuma. A doutora Azuma pegou até meu nada a conta, eu tenho até meu nada a conta. Tá aí, a senhora nega de pé junto, que não tem nada a ver com isso, não é traficante, as drogas não são dela, a balança de precisão foram os netos que acharam no meio da rua. Aqui se acham de tudo, até balança de precisão. Resultado? Ela tá aí, ó.